Jorge Viana, de Borracheira, deputado distrital, samuzeiro, na trigésima quinta-feira do Livro de Brasília. Nós estamos ao telefone com a autora, a poetisa, o Nan Silva. É um prazer tê-la com a gente, o Nan, aqui na Rádio Nacional, no programa Revista Brasil. Bom dia! Bom dia, Marcelo. O prazer também é sempre meu e eu agradeço a rede. Eu queria que você falasse sobre, primeiro, a série Histórias de Enfermagem em Cordel. Como é essa série? Marcelo, eu sou enfermeira e sou pesquisadora também, né? Então, dentro do mestrado e do doutorado, eu comecei a pesquisar, fazer um projeto de pesquisa, trabalhando as histórias da enfermagem em diversas linguagens. Tem a linguagem de quadrinhos e também tem a linguagem em Cordel. O primeiro livro foi Histórias da Enfermagem no Universo de Cordel. Eu trabalhei esse projeto a partir de 2009. Em 2012, eu fiz o primeiro lançamento. E aí, eu entrei para o Livro dos Recordes, como a primeira escritora a escrever Histórias da Enfermagem em Cordel, que é dentro dessa série. E em 2013, eu fiz a segunda edição, fiz mais Cordéis. E, doravante, Marcelo, como pesquisadora e como enfermeira, eu quero apresentar nossas lindas histórias de forma mais popular, mais democrática, pegando a cultura brasileira, que é a arte do Cordel. E aí, eu fui trabalhando várias histórias até. E agora, mais recente, eu trabalhei a história do Jorge Viana também em linguagem de Cordel. E você acha, agora eu vou entrar um pouquinho, uma parte mais do dia a dia dos enfermeiros. Os enfermeiros, a gente poderia até dizer no feminino mesmo, porque eu tenho a impressão, não sei, que talvez tenha mais mulheres na profissão. Mas, enfim, independente. Historicamente, isso é mais mulheres. É majoritariamente feminina. Mas, atualmente, mais pessoas do sexo masculino também estão exercendo a profissão. Mas, isso já tem dados sobre a questão do feminino na profissão, sim. Sim. Mas, enfim, a mais pergunta que eu quero dizer é o seguinte. A enfermeira, ela está muito mais próxima do paciente, né? Do cuidar do paciente. E aí, acaba criando, muitas vezes, exatamente esse carinho, esse apego e tudo mais. Por outro lado, existe uma certa, eu não sei se a palavra certa era rivalidade, com os médicos. Até com a... qual a expressão que eu ia usar, assim, com o médico que manda, que dá ordens e que, às vezes, nem conhece muito aquele dia a dia ali do fazer, do lado mais prático. Existe um pouquinho essa divergência no dia a dia? Marcelo, é o seguinte, nossa profissão, ela é uma profissão consagrada, ela, historicamente, ela é de longa data. Claro que cada profissional tem o seu exercício, né? Nós temos uma lei que nos protege, nós temos atribuições próprias, né? Então, isso é um mito na... Eu sou enfermeira e isso passa para o coletivo social como se fosse uma verdade, a questão da rivalidade. E rivalidade. Eu tenho um exercício profissional de 30 anos, né? Então, assim, eu nunca fui rival de médico, nem de outro profissional da minha... da equipe de saúde. Nós trabalhamos muito recentemente, assim, mas aproximando numa questão chamada equipe multiprofissional. Eu acho que esse que é o caminho, sabe, Marcelo? Para a gente trabalhar de forma humanizadora, humanitária, cada um com o seu saber, né? Claro que o médico tem o saber dele, o enfermeiro tem o saber dele, o nutricionista, o psicólogo... Eu citando profissionais da área de saúde. Médico não manda enfermeiro, nem vice-versa, nem entre nós. Cada um de nós temos as nossas atribuições asseguradas por uma... por leis distintas e por códigos de ética. Então, se temos códigos de ética, Marcelo, nenhum pode mandar em nenhum, né? Nós precisamos cuidar de pessoas, não é verdade? É, com certeza. Outra questão, Onan. Até o Netflix fez um filme sobre a história da Nísia, né? Que revolucionou o olhar sobre pacientes psiquiátricos, né? Uma enfermeira, inclusive, enfrentou o preconceito de ser mulher, etc e tal. Além do próprio, desse meio mesmo, que era bastante conservador em relação à visão que se tinha com os pacientes psiquiátricos. Você acha que existem outras Nísias por aí com histórias tão emocionantes, parecidas e que muitas vezes passam pela obscuridade, que não vem a luz do saber de todos? O Marcelo Nísia é bambambam, né? Ela, como você falou, num momento histórico que não tinha mulher, não tinha muita visibilidade, num paradigma de cuidado muito técnico, né? Por ser mulher, olha, eu já coloquei três pontos, assim, que ela, no momento histórico dela, ela teve um desafio, um sofrer, uma falta de entendimento, mas ela foi pra frente, né? E no percurso histórico dos profissionais de saúde, como eu te falei, eu tenho pesquisado sobre isso, no meu livro lá, né, que eu te falei, histórias da enfermagem de cordel, eu tenho estudado outras pessoas, tem mais Nísias por aí. Porém, umas tornam-se mais visíveis, como a Nísia da Silveira, que o trabalho dela é recomendado, é visível, ela merece todos os méritos, assim como nós temos outras Nísias por aí, que tem quebrado paradigmas, que tem feito trabalhos humanizadores, com humanização, eu posso citar a própria Florence Night Gale, que foi uma enfermeira, que fez um trabalho muito bonito, em 1800, ela era rica, ela era de família, ela era fidalga, e ela deixou tudo, foi cuidar de feridos na guerra da crimeia, eu faço até um cordel pra ela, é, Florence é a enfermeira, é, o milagre da lamparina. Qual é o nome dela? Florence Night Gale, uma referência no cuidar, né, ela era fidalga, então ela, assim, ela fez essas rupturas da Nils, ela fez trabalhos maravilhosos na, pra cuidar de feridos de guerra, onde só tinha, era um ambiente altamente masculino, né, não era a arte que a Nils fez, mas dentro da nossa profissão, nós falamos que a enfermagem é a arte do cuidar, ou seja, se você compreender que a arte é aquilo que vai modificando e ao final tem um resultado bonito, imagina os feridos de guerra, e a Florence cuidando, 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 e de repente aqueles feridos recuperam, isso pra nós, nós chamamos arte. A própria Florence falava que a enfermagem é a mais bela arte do cuidar, ela, ela cunhou essa, essa máxima, que é a enfermagem a mais bela arte do cuidar. Então, a Florence, pra mim, é uma Nils, até antes da própria Nils da Silveira. E no mundo contemporâneo, nós temos também muitas Nils, né, fazendo trabalhos dentro da política de humanização, com arte mesmo, com pintura, com uma Nils, com música, né, com poesia, igual eu, com teatro. Eu sou uma enfermeira, Marcelo, formada em teatro, né, então, quando eu soube da história da Nils, eu ainda era estudante, eu fiz uma decisão pessoal, tá, foi assim, um projeto de vida mesmo. Fazer o meu, a minha trajetória de enfermeira com arte, pensando naquela máxima que eu te falei, da Florence, que a enfermagem é a mais bela das artes, e aí eu cursei teatro na faculdade do Sina de Moraes, então eu tenho a graduação em enfermagem e a graduação em teatro. E aí eu faço várias, não sei se eu sou uma Nils, mas eu tenho procurado trabalhar. Eu tenho, assim, mais de 20 obras publicadas nas linguagens de poesia, quadrinhos, cordel, eu faço também arte visual, né, o próprio teatro, que eu sou formada em teatro. Então, eu tenho procurado, e tem muitas colegas, que assim, eu não vou citar, porque eu posso esquecer de alguma em algum amigo, mas tem muitas news, né. Historicamente, né, historicamente, lembrar também de Ana Neri, né, pela sua atuação na Guerra do Paraguai. Ana Neri era outra fidalga brasileira, nascida em Cachoeira, na Bahia, muito rica e ficou viúva, os filhos foram pra Guerra do Paraguai, e ela acompanhou os filhos e fez um trabalho maravilhoso, e ela tem o codinome da Mãe dos Brasileiros, e eu também fiz o cordel sobre a vida de Ana Neri. E a Ana Neri, a baiana arretada, que virou enfermeira na Guerra, né. Então, a vida de Ana Neri Florence, na verdade, eu já transformei em linguagem de cordel, em linguagem de quadrinhos, em vídeo, e tenho trabalhado em várias linguagens dessas duas mulheres que nós acabamos de falar, pra que o coletivo reconheça, igual você falou, né, pessoas que fizeram coisas maravilhosas, e aí eu acho que responde até uma pergunta anterior sua, nunca teve rivalidade, pelo que eu tô falando, né. A gente sempre quer contribuir historicamente pra saúde, né, pro bem-estar do outro, e a nossa brasileira, Ana Neri, foi fantástica também no seu tempo, né. Bom, eu ia perguntar como se encontraram enfermagem, pois você já acabou respondendo aí, né. Então, vamos a esta obra, agora que é a mais recente, que é esse livro sobre o qual a gente tá falando, né, que eu citei aqui no iniciozinho, Jorge Viana, de Borracheira, deputado distrital, samuzeiro. Fala um pouquinho sobre a obra, sobre o personagem, claro. Sim, o Jorge Viana, eu tenho uma admiração pessoal por ele, é um guerreiro, ele nasceu em Bacabal, no Maranhão, né, então ele veio muito pequeno, eu com dois, três, entre dois, três anos de idade pra Brasília, em 78, 79, e ele teve uma história, assim, fantástica também. O Jorge Viana, aos 12 anos, ele foi vendedor de cartas, vendedor de colcha, de edredom, ele foi office boy, ele trabalhou na bicicletaria, trabalhou em borracharia. No meu olhar poético, quando eu soube da história dele, dentro daquele projeto que eu já conversei com você, que é Histórias da Enfermagem Cordel, aí me deu a inspiração pra procurar, buscar e pesquisar mais sobre a vida do Jorge. Como eu trabalho com pesquisa, eu fui buscando mais dados históricos sobre a vida dele, né, pra formar em livro. Na verdade, ele não era deputado distrital ainda, quando eu tive a ideia. Você vê que ele ganhou o ano passado, então não foi porque ele foi deputado, é pela história dele mesmo que ele tem feito contribuições importantes nesse mundo contemporâneo. E aí eu fiz todo um projeto de pesquisa, selecionei referências, e aí é muito complicado. Pensa comigo, Marcelo. Eu pego os dados históricos de Jorge Viana, eu assisti mais de 50 vídeos, ele, em vários momentos da vida, eu vi mais de 200 fotos, ou muito mais de 200 fotos sobre ele, e a partir daí que vem o meu olhar poético, de ressignificar tudo isso que tá numa linguagem muito diferente, né, que tinha, eu peguei linguagem de vídeo, peguei os dados históricos, ele, eu participei de palestras com ele, pra ver como é que ele era, né, então tem dois anos que eu acompanho o Jorge pra, e começou a me dar essa inspiração. Quando ele ganhou, ele trabalhou muito tempo no SAMU, né, que ele é técnico de enfermagem, e aí que eu, né, na pegada da poesia de cordel que eu coloquei, de borracheiro a deputado distrital samuzeiro, porque ele é um samuzeiro mesmo, trabalhou, ele defende a categoria, né, e como é em menor destino, eu acho que o cordel, né, eu acho que fica muito sintonizado a história dele. É, que bonito. E no caso do construir, né, a história na linguagem de cordel, fala um pouquinho dessa experiência, né, de você pegar algo que é uma profissão, né, que o dia a dia é uma coisa ali, né, das relações humanas, mas olhando pelo lado mais frio, sem humanizar, são as jornadas extensivas, às vezes trabalhando à noite, madrugada, essa coisa toda difícil, e você trazer para um ambiente leve, aí do cordel, né, da poesia. Fala um pouquinho dessa experiência. Pois é, aí que, no cuidar, a gente também, quando você referiu a questão hospitalar, que eu falei até outras formas de cuidar, Nilce, na verdade, na saúde mental, Florence lá nos cuidados de guerra, né, então tem outras formas de cuidar também, né, o Jorge no SAMU, eu mais na área de educação, eu sou mais uma enfermeira voltada para a educação em saúde, na docência, na pesquisa, porque o dia a dia nosso, quem está no hospital já se referiu, realmente, eu já trabalhei em hospital, então tem a dureza, tem a tensão, sabe, Marcelo, tem a dificuldade, tem a emergência, mas a gente precisa, é difícil, por isso que eu fui fazer teatro, para me aliviar um pouco. Uma válvula de escape. É, para cuidar de mim e para cuidar melhor, eu falo assim, quando eu fui fazer teatro, eu cuidava de mim, e para cuidar melhor, como você falou, para levar um pouco de leveza, né, como é que a gente leva um pouco de leveza, sendo mais sensível, sendo mais humanizador, né, tendo mais vínculo, compreendendo mais, claro que o sistema de saúde é tenso, às vezes, assim, como é que a gente faz isso? Eu posso citar para você um caso, por exemplo, uma vez que eu trabalhava numa pediatria, num momento onde o homem não podia acompanhar o próprio filho, numa noite eu cheguei, Marcelo, e tinha um pai lá acompanhando, e na norma não podia, hoje a história, graças a Deus, mudou. Naquele momento eu tive que ser leve com a situação, quando eu vi aquele pai, eu fui conversar com ele, né, por que a pessoa está aqui? Ele referiu para mim, porque a minha mulher está grávida, eu me emociono até hoje. Que situação, né? Porque a minha mulher está grávida, e está aqui há um mês, mas tem três crianças lá em casa, esperando ela, e meu patrão deixou eu ficar aqui, e chegar atrasado amanhã. Isso tem que me emocionar, tem que emocionar, porque eu não posso ser dura no momento onde o pai queria ficar com o filho, né? Já no momento tão delicado para a família, né? Muito delicado, está entendendo? Eu estava no hospital, eu fiz um cuidado, mas eu fiz uma leitura sobre a vida daquela pessoa. Então, quando você me pergunta sobre o Jorge, por que eu trouxe essa leveza? Porque em algum momento a gente chora, em algum momento a gente compartilha, em algum momento a gente abraça, a gente compreende, tenta compreender o máximo aquela família. Eu sei que o Jorge, ele tem um coração muito generoso, ele é uma pessoa que tem um coração para enfermar de mesmo, de ajudar na história dele, né? Ele sempre ajudou a ser uma pessoa que foi um vendedor de carta, que ajudou, né? Que trabalhou em seu amor, que sempre fez uma militância muito grande dentro de um sindicato, pensando nos direitos trabalhistas. Então, ele tem uma leveza dentro de si, a despeito de trabalhar, de ter dias tensos dentro do exercício da enfermagem. Ônã Silva, nessa sua resposta você já explicou tudo. porque enfermagem e poesia exigem emoção, exigem sensibilidade. E a sua emoção ao falar desse caso, ao se lembrar desse caso, já resume tudo. Acho que a sua emoção nesse momento aí já mostra, já explica tudo aquilo que eu perguntei. Porque enfermagem e poesia se encontraram aí, né? Nessa emoção, nesse olhar humanizado sobre o outro. O que muda, faz toda a diferença na experiência daquele paciente, que é uma experiência difícil, né? Alguém hospitalizado, ou alguém que sofreu um acidente no caso das emergências, e que, de repente, encontra um alento ali, um olhar mais tranquilo, mais humanizado, numa enfermeira, num enfermeiro. E faz toda a diferença para a pessoa atravessar aquele momento difícil, né? Então, parabéns a você. Eu acho que você explicou muito bem. Para a gente finalizar, eu queria que você falasse, não só esta, esse livro, o livro está na 35ª feira do Livro de Brasília, as outras obras suas também, como que a gente encontra? Eu quero primeiro convidar você e os ouvintes, né? Dia 12 de junho, às 19h, no espaço do Autor 2, na Feira do Livro. Nós estamos falando do livro Jorge Viana, de Borracheiro, a deputada de Tritão Samuseiro. Eu estou na Feira do Livro, com os demais livros da minha autoria, que você me perguntou. Então, eu chamo assim, os meus livros compõem a Elos, que é Estante Literário Anan Silva. Eu tenho, então, Livros de Cordel, Histórias da Enfermagem no Universo de Cordel, que é aquele que a gente já falou, Cuidar e Rimar é Só Começar, que são vários cordéis sobre assuntos da saúde pública, por exemplo, O Dia que Leite de Peito Enfrentou a Mamadeira, Que Terrengue Será que Eu Estou Com Dengue? Então, eu falo sobre essas questões de forma de cordel, né? Tem o Cordel do Trabalhador do Labor até o Burnô, que eu já fui até entrevistada pela rádio também, pelo Miguelzinho. São assuntos trabalhistas em cordel. Que Cordelinho Lindim, que é outro livro de cordel para crianças, sobre assuntos educacionais e tal. Tem o romance, Miriam, Uma Enfermeira, Bambambam. Tem outro romance, A Derrota de Penina. Tem o livro de quadrinhos, que é Grandes Enfermeiras, Ana Nery e Florence Night Gale, que a gente falou dessas duas personalidades agora, que é outra pesquisa minha, só que é em quadrinhos, uma série em quadrinhos. Tem o Livros Infantis, Marcelo. Tem o Vou a Balão, Vou a Imaginação sobre o Direito da Criança. Tem o A Quadradinha de Gude, que é sobre prevenção a drogas, na linguagem infantil. E tem a coleção Letrita Catita, que é Anjinho Minho, Mãezinha Minha, Mundo Bola, A Casinha de Clarinha. E tem o livro de contos, que eu estou lançando também, na feira do livro, Só Conto Pra Você. Eu acho que eu consegui citar, se eu esqueci algum... Sim, tem Toma Terapia, Cuidado a Fina Flor da Poesia. Eu posso ter esquecido alguma. São mais de 20 obras. Fantástico. Gente, eu estou conversando aqui com o Nan Silva. Ela é poetisa do cuidar. Uma poetisa com toda a sua experiência na área de enfermagem, na docência, ou seja, na área da educação ligada à enfermagem. E conta as suas histórias de uma forma muito leve, por meio da poesia, por meio do cordel. E a gente quer agradecer pela sua atenção aqui na rádio, convidar a todos, então, para prestigiar a sua obra, lá no seu estande, durante a Feira do Livro de Brasília, e parabenizar, né? Segundo de tudo, por esse trabalho que você tem feito. Tá bom ou não? Tudo bom, Marcelo. Eu agradeço. Eu posso encerrar a conversinha do livro? Claro, com certeza. Por favor, vamos lá. Pode ser? Pode. Então, do livro, do livro, Jorge Viana, de Borracheiro, deputado de Cital Samuzeira, autor Onan Silva, Zezinhos de Cordel. O filho de seu Antônio e de dona Deusimar, que nasceu em Bacabal, borracheiro no Lutar, eleito deputado para a saúde representar. Vai agora trabalhar, ser bom representante. pela saúde distrital, será sempre atuante. Pela enfermagem mais, boa sorte, Jorge, adiante. Então, esses são dois versinhos de vários cordéis que existem. Muito bom. Parabéns, mais uma vez, pela obra. E muito obrigado pela sua atenção aqui com a Rádio Nacional de Brasília. Tá bom? Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. São oito horas e quarenta e dois minutinhos. Para quem ficou curioso, as histórias os resumos sobre a vida, por exemplo, de Florence, Nat Gay, ou então da própria Ana Nery, essa no caso brasileira, na internet se encontra. Mas, rapidamente, aqui, olha, por que a Ana Nery se destacou? Ela nasceu em 1814 e morreu em 1880. Ou seja, estamos falando de século XIX. Ela era rica, esposa de militar e ela se voluntariou a ser enfermeira, a cuidar dos feridos de guerra, na Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi um verdadeiro massacre. Muitos historiadores dizem até que não precisaria chegar onde chegou. Em grande parte, o Brasil foi responsável por esse massacre que houve. Então, foi uma guerra, como todas, de uma tristeza enorme, de uma bestialidade enorme. As guerras têm esse caráter. e a guerra teve uma característica, a Guerra do Paraguai, em que pobres e principalmente negros eram enviados para lá. Alguns dizem que foi já uma tentativa de limpeza étnica no Brasil, isso entre aspas, ou seja, de mandar os negros para eles morrerem lá. Aliás, foi um dos pivôs, inclusive, da própria abolição, porque os negros que lutaram ao lado de brancos lá na Guerra do Paraguai voltaram como heróis. E aí, eles já não aceitavam mais, já não cabia mais a condição de voltar à condição de escravo aqui no Brasil depois que a guerra terminou. Então, houve vários, mas dos gatilhos da abolição, a própria Guerra do Paraguai também. Ou seja, era literalmente bucha de canhão. Agora, uma pessoa, principalmente de classe alta, se voluntariar a ir para o fronte, no caso, para cuidar dos doentes, foi algo muito raro. E ela foi. Então, ela ganhou esse destaque exatamente pela sua atuação lá na Guerra do Paraguai, cuidando dos feridos. Ela é uma baiana, por isso que a poetisa Onan Silva falou, uma baiana retada, de verdade. Porque ela foi para lá para lutar dessa forma, não no fronte, mas cuidando dos feridos de guerra na Guerra do Paraguai. Ana Nery, estou falando dela, além de grandes outros expoentes. A Nise, que nós citamos também, no Netflix, ou na Netflix, não sei como é que fala, tem também um filme muito interessante que está lá, que conta a história. Por que ela se destacou, para quem não conhece? A psiquiatria, ela era, nessa época aí, até o século passado, e até já, nos anos 80, tinha uma visão muito, os métodos eram tidos como muito perversos. A gente tem, inclusive, um outro livro, falando sobre o hospital psiquiátrico em Minas Gerais, de Barbacena, que compara o hospital lá a um centro de concentração nazista, um campo de concentração nazista, porque muitos dos internados lá não eram loucos ou doentes mentais. A filha, que era deserdada pelo pai por quem engravidou antes do casamento. Lá, inclusive, tem um personagem real, citado nesse outro livro, que, enfim, literalmente, as loucuras da psiquiatria, pelo menos hoje, a gente olhando para trás, a gente entende dessa forma. Na época, era o que os métodos da psiquiatria diziam, você tem que fazer a terapia de choque, que, na verdade, muitas vezes, era mais usado no dia a dia para conter a pessoa quando tinha um distúrbio, que eles chamam de descompensa, a pessoa descompensou, ficou maluca, levava e dava choque. teoricamente, era uma terapia, mas muitas vezes era usado exatamente como punição para amedrontar. Isso foi usado até nos anos 80, a partir da desativação dos hospitais psiquiátricos brasileiros, os manicômios, dependentes de álcool, alcoólatras, eram internados lá e não saiam mais. Então, não eram necessariamente doentes mentais, ainda que não se justificassem os métodos aos doentes mentais em si. Ou seja, voltando aqui, essa visão, as pessoas que entravam lá, os pacientes, não tinha mais jeito, o negócio era apenas contê-lo. E a Nise começou uma terapia de aproximação, usando aulas, conversas, e é claro que a sociedade de psiquiatria na época abominou os seus métodos. Então, ela teve que enfrentar todos os tipos de preconceito. É uma expoente também da nossa enfermagem, da enfermagem brasileira, especialmente no campo da psiquiatria. Os métodos que ela começou a usar e que apresentaram resultados, mas que foram muito combatidos, serviram não só à psiquiatria brasileira, mas no mundo todo. Então, apenas para citar aqui alguns desses personagens sobre os quais Onan Silva fala, é claro que ela fala também dos anônimos nas suas obras, na forma de poesia, na forma de cordel. Então,